O que é o mito da natureza inesgotável no Brasil? Existem algumas coisas que nós estudamos na história ambiental do Brasil que são muito importantes para entender a situação ambiental hoje em dia e os problemas que nós temos para caminhar no rumo de um modelo mais cuidadoso em relação ao meio ambiente. Uma peculiaridade é essa questão do próprio território brasileiro. Entre os cinco grandes territórios do planeta, é o único que é totalmente tropical e subtropical. Isso é um diferencial, porque os outros grandes territórios são no norte, no hemisfério norte, e com grandes áreas geladas dentro do seu espaço. Mas o importante é nós entendermos como é que o território brasileiro veio sendo construído na história. Ele é um caso muito singular, porque o Império Português e o Império Espanhol foram negociando algumas fronteiras e foi uma negociação bem feita por parte de Portugal, de tal maneira que no momento da independência nós já tínhamos um território quase do tamanho do território atual. Mas é importante entender que esse território só existia nos mapas e nas negociações diplomáticas, porque em termos concretos, ele era muito pouco ocupado pelo domínio erodescendente, pela sociedade que surgiram do processo colonial. Quando o Brasil se torna independente, a população era de cerca de 4 milhões de pessoas. E se nós considerarmos um território quase do tamanho do território atual, com 4 milhões de pessoas, nós vemos que era uma densidade demográfica muito baixa. E se nós pensarmos geograficamente, eram algumas manchas de ocupação. Umas manchas de ocupação em algumas regiões do território, especialmente próximas do litoral, especialmente na região da Mata Atlântica, entrando um pouco pela Caatinga e pela Calha do Rio Amazonas. E essas manchas, algumas tinham mais densidade, outras tinham menos densidade, mas elas eram pequenas, eram espaços pequenos do território que eram efetivamente ocupados. Essas manchas de ocupação um pouco mais densa eram cercadas por áreas gigantescas, que eram chamadas de sertões, e onde tinha vida selvagem bastante densa, eram ecossistemas ainda com grande produtividade, e também populações indígenas com diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes relações, inclusive, com o mundo biofísico. Agora, para aquela sociedade que ia surgindo a partir da ocupação colonial, e quando o Brasil veio construindo um Estado independente no século XIX, a partir do século XIX, para aquelas populações que viviam nessas manchas de ocupação, cercadas por gigantescos sertões, eles olhavam o horizonte como se fosse um horizonte sem fim. A quantidade de recursos da natureza era uma coisa que parecia ilimitada. Você imagina uma Mata Atlântica, mesmo no início do século XX, uma Mata Atlântica que ainda tinha mais de 100 milhões de hectares. Aquilo era olhado como um oceano sem limites de árvores. Ou seja, criou-se uma mentalidade de que poderia se explorar o quanto quisessem aqueles recursos, o quanto quisesse aquela natureza, aquelas florestas, que sempre haveria mais adiante. Você pode destruir que mais e mais sempre existirá adiante. E à medida que a população brasileira foi crescendo, em 1900 era uma população de 17 milhões de pessoas, e os Estados Unidos já tinham 76 milhões de pessoas. Mas ela cresceu muito no século XX, a economia cresceu muito, e à medida que veio se avançando para o interior, essa sensação de fronteira aberta, de que pode avançar, não precisa conservar, não precisa cuidar, pode detonar, pode usar à vontade, ela continuou. Tem um documento do início do século XVIII, que um jesuíta fala assim, que as fornalhas dos engenhos são bocas verdadeiramente tragadoras de matas. Mas o Brasil, com a quantidade de matas que tem, fartou no passado e fartará no futuro, a quantas fornalhas existem. Infelizmente, essa mentalidade ainda existe na cultura brasileira, na política, na economia brasileira, só que ela é uma grande ilusão. Por quê? A Mata Atlântica, que parecia um oceano sem limites, infinito de árvores, hoje nós sabemos que ela está reduzida a 13% do seu total, se somados todos os remanescentes de diferentes tamanhos. Então, o cerrado, que parecia também uma coisa sem limites, 50% dele já foi destruído na sua vegetação original. Então, a própria história ambiental, a própria história nos mostra que é uma grande ilusão nós continuarmos acreditando que a natureza no território brasileiro é ilimitada. Nós temos que fazer uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma, e ver o contrário, o que nós precisamos é gerir com cuidado, gerir com inteligência, essa diversidade impressionante de ecossistemas e de biomas que a história colocou nas nossas mãos. Não é essa mentalidade que vale tudo, que no futuro, quem vier depois se arranja. Pelo contrário, nós não podemos repetir na Amazônia e no Cerrado o que fizemos na Mata Atlântica. Então, há aí uma ligação bem clara entre o estudo da história ambiental e uma futura política ambiental, uma política ambiental que tem que ser construída desde agora, para nós encontrarmos um caminho bem diferente, superarmos essa mentalidade colonial que nós herdamos e chegarmos ao país sustentável e democrático que nós queremos. Obrigado. Obrigado.